Agora, pra fechar, Renezeira. Pergunta pra ele se ele achou o resultado contra o Alves justo, porque eu não achei. Valeu aí. Como é? Renezeira. Renezeira. Salve, Renezeira. Renezeira. Mano, eu não sou de estar remoendo. Até falei pra galera não ficar, tipo, falando que foi injusto e pá. Tipo, eu não achei, mano. Pra mim, eu ganhei. Tipo, foi nítido. Você ganhou? Na final, eu tava, tipo, no terceiro round, eu tava chorando, mano. Tipo, pô, eu consegui ganhar o nacional, mano. Eu fudi tudo. Nossa, mas é só a frustração, então. Quando falou Alves, porra. Tipo assim, quando você não espera. É, tipo, não frustrou tanto, mano. Porque também eu já sofri muita injustiça. Então, nem dói mais. Mas, tipo, doeu os 15 primeiros minutos. Os 15 primeiros minutos que eu tava lá, assim. Pô, eu perdi, doido. Cara, aí comecei a achar o Vitor, que é de lá de pé. Salve, Vitor. É, ele me abraçou, ele já triste. Porque ele já tinha visto que o outro jurado tinha votado em Alves, Thiago. Putz, você não tem noção, velho. Aí, ele já tava, tipo, pô. Deu pra ver, assim, pela... Ele já tava cabisbaixo. Pela câmera? Tipo... Não. Assim, não. É fazendo assim, ó. Os MCs, eles estavam, tipo, no palco, aqui, assim. O jurado tava aqui. Uhum. Quando ele veio pra cá... Deu pra ver, né? Deu pra ver que era T no começo. Não deu pra ver o V. Aí, ele fica... Carai. Do T não, não. Que era o A. O V de A e o A de Alves. Uhum. Ah. Aí, tipo, não era Vinícius, né, mano? É, então... Era nítido que não era Vinícius. Tô te falando pra quem tava, tipo, na... Na Twitch? Aí, tipo... Quem tava do meu outro lado, o Espirra viu aí... Já bateu a cabeça. Eu acho que já deu a neurose. Tipo, a Clara Lima votou em tudo. Aí, eu já fiquei, ah, mano, Clara Lima. E fiquei esperando o bicho, né? E esse bicho, ele já quase me prejudicou, mano. Porque na primeira fase, ele votou em WM no terceiro round. Quando eu enfrentei WM. Uhum. E, tipo, foi nítido que eu ganhei de WM. Máximo respeito a WM. Mas, pra mim, tipo, eu ganhei de 2 a 0 e ganhei o terceiro. E ele votou em WM. Aí, eu já fiquei, tipo... Esse bicho que tá doido, é mesmo? Tá doido esse bicho, hein? Já desci, tipo... Alterado, mano. Tipo, oxe, esse bicho quer... Quer avacalhar o bagulho aí, meu irmão? Aí, já fiquei puto, né? E, tipo, ele não... Não sei qual foi o critério que ele analisou ali, né, mano? Mas, tipo... Quando eu cheguei em casa... Em casa não, né? Lá no hotel, eu vi, afinal, 3 vezes, irmão. Pra ter certeza. E eu tive... Mano, eu tive certeza. Que você ganhou. É, mano. Máximo respeito a Alves. E até ele falou, mano... Vou dizer aqui, logo ao vivo, pra todo mundo ficar sabendo. Ele... A gente tava num hotel, assim, conversando. Aí, ele falou que, tipo... Por eu ter travado a primeira pancha, que eu não travei. Tipo, eu tive um erro leve de respiração. Mas eu travei. É, deu uma travada. Nossa, você mandou uma muito brava da cruz. Eu falei... Eu falei que eu era, tipo... Essa foi na resposta. É, na resposta. Que ele falou que a... Mano, aquela rim ali me deu o round, mano. Pelo amor de Deus. Quando ele falou... Você falou que vai ressurgir igual Jesus, mas não ganhar o nacional pra sempre vai ser sua cruz. Essa daí, eu falei... Mano, como que o Alvin vai sair daí? Aí, quando foi no segundo round, eu ataquei falando de Israel. Porque, tipo, eu estudei muito sobre guerra. Quando o Trump mandou aquele míssil lá no bicho da Arábia, na casa do caralho. Aí, eu fiquei na neurose da guerra, né, mano? Ah, a terceira guerra mundial tá aí. Vai rolar. Bora se ligar aí quem é mais forte. Aí, eu fiquei sacando. E eu saquei que Israel, ela, tipo... Investe muito em guerra. Porque Israel sempre tá em guerra. Sempre. E eles não precisam... Eles são diferentes de todos os exércitos do mundo. Eles não precisam esperar pelo capitão pra fazer um ataque. Se Israel tá aqui e o inimigo tá aqui, ele vai atacar. Ele não vai esperar o capitão dar as ordens. Porque eles são preparados pra atacar a qualquer momento que eles avistarem o inimigo. Aí, eu fui mandar essa rima pra... Não com toda essa... Você mandou o que pra ele? Eu falei que o ataque dele não era efetivo. Eu falei que o ataque dele era fraco. E só a resposta dele era efetiva. Aí, eu fui e fiz o ataque falando que eu era tipo Israel. Que eu atacava a qualquer momento. E não esperava por capitão. Esse foi o meu primeiro ataque. Meu segundo ataque foi... Mas eu acho que o problema dessa daí é que ninguém se ligou nesse seu contexto. Aí, é uma parada da galera estudar, né, mano? Eu não tenho que diminuir minha rima pra, tipo, a galera sacar a parada. Porra, mas isso aí é muito difícil. Eu entendo você, tá ligado? Mas pra eu... Mesmo eu de bíblia, do mais? De guerra? De toda a ideia. É difícil. Realmente é difícil. Mas, pô, mano, se tu não sabe uma referência... Mas se tu sente que a rima foi boa... E tu é um jurado que tu tá anotando ali o bagulho... Tu tem que considerar a porra do ataque, mano. Então, aí sabe uma rima que, tipo, é mais comum ao público e o geral não pegou? Foi uma do Ezequie e nem foi do Nacional. Foi que ele falou assim, é... Ele, tipo, era do Homem-Aranha. Ele citou o tio Ben e a tia May. E ninguém pegou. É foda, mano. Tá ligado? Às vezes é complicado a batalha. Aí eu mandei essa primeira. Meu segundo ataque foi... Eu vi tanta essa batalha que eu já sei de qual, mano, pra explicar. Meu segundo ataque foi falando sobre a Palestina. Eu disse que quando eu atacava... Se eu não me engano, é isso que eu falo. Que quando eu ataco, eu amedrontava até a Palestina. Que é, tipo, uma das galeras que tem mais armamento de fogo pra trocar e pá no bagulho. Que foi outra rima que eu achei considerável. A terceira rima foi... O Nacional é uma marca igual tu abandona Jesus. Que é a única coisa que tu vai levar pra casa. Não tem título pra tu... Não tem título. Nesse momento que eu fiz essa rima... Eu pensei que ia vir uma coisa muito grande. O gatilho na minha mente ali naquele momento era... Pronto, eu já fiz três ataques. Mas independente do que eu fizer daqui pra frente, vai dar terceiro. O que é que eu vou fazer? Vou tirar a avos. Talvez eu não quisesse mandar ele tomar no cu. Mas depois, por um momento, eu fiz... Porra, vou mandar, mano. Que se foda. Sou eu que tô rimando. Eu falo o que eu quiser. Aí eu mandei. Não, tem título pra tu. Não, tem título. Tanto que eu ainda riei. Meu irmão se ligou. Que é um dos caras que mais vê o rim, mano. Tipo, que mais me entende, irmão. Também a Cuca. Uma galera que eu conheço que tá ligado com o meu rim. Até do Rap, que é o organizador da batalha da escadaria, ele falou. Mas tinha que ter alguma coisa Vinícius, mano. Se não tivesse isso, não era ele que tava rimando. Aí eu fui e mandei. Não, tem título pra tu. Sabe o que é que tu vai? Tu vai tomar no cu. Te ridicularizo. Isso é a prova que eu não falei um bagulho aleatório. Mamu te discutiu comigo várias vezes, dizendo que eu perdi a linha de raciocínio. Só que eu não perco a linha... Mano, eu não perco a linha de raciocínio no rim, mano. Eu rimo o que eu quero. Eu travo e continuo. Contra Mandacaru, eu fui falar que ele ia ceder o trono porque todo o Saúl necessita de um Davi. Eu travei, mano. Mas eu falei o que eu queria. Então eu não perco a minha linha de raciocínio. O que eu falo, eu falo porque eu gosto. Era o que eu queria. Você falou, tipo, dessas três vezes. Não tem título, patrão. Umas três vezes. Eu acho. Todo mundo achou que ia vir um... Eu vou ganhar nessa final porque eu já ganhei de Mandacaru. Por isso o pessoal pensou assim, ah, ele perdeu a linha de raciocínio. Mas não foi, mano. Foi uma vontade de, tipo, vai dar terceiro. Então eu vou mandar esse bicho tomar no cu porque ninguém mandou hoje. Aí eu mandei essa... Ninguém mandou hoje. É, mano. Alves, o menino de Deus. Quem vai mandar o menino de Deus? Quem vai mandar Deus? O menino de Jesus lá tomar no cu. Não vai. Aí eu, lá tomar no cu. Foda-se. Tô nem aí. Eu rimei o que eu queria. E aí? No terceiro round, tipo, eu fiz uma psicologia. Eu trabalhei dentro do assunto de Alves. Porque eu gosto de fazer isso. Pra mim, a graça de rimar também é quando você desafia a sua mente. Eu gosto de batalhar contra o MC na área que ele se sente mais confortável. Sim. Porque quando você tem confiança no que você tá falando, é mais fácil você... Ah, vou dar gás. Aí eu gosto desse gás que o cara dá pra pegar ele no erro. Então eu fui achar pra falar do que ele gosta, mano. Eu não vou falar de Cristo aqui. Aí ele foi, quando eu fiz esses ataques, o que foi que Alves fez? Alves respondeu a rima do... Na resposta, quando eu falei da parada da cruz, ele falou... Você falou que é minha cruz. Eu não sei o B.O., só que eu sou Josué, derrubando Jericó. Ele respondeu a minha resposta. Ele não respondeu o meu ataque com essa rima. Aí você falou pra ele, não respondeu. Mas tudo bem. Aí você falou pra ele, não me responde. Mas isso no segundo round. Isso não no terceiro ainda, no segundo round. Entendi. Essa foi a primeira rima dele. Depois ele falou... Ele ficou falando blá, 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 blá. E respondeu a rima que eu mandei pra Gomes. Que eu batalhando com o Gomes na semifinal falei. Matando o Didf pra enfrentar Alves. Pra ele ter uma final com o MC que ele merece. Tá ligado? Mandei essa rima pra Gomes. Aí ele foi e falou, não sei do que eu tenho a preço. Mas quem foi que te disse que tu é o MC que eu mereço? Legal. Legal. A gente entrou numa demagogia ontem sobre isso. Eu acho que isso não conta, mano. Essa resposta não conta. Por quê? Porque ele respondeu minha resposta pra Gomes no direito de resposta dele. Pra você. Pra mim. No meu ataque. Eu ataquei ele com outras coisas. Não tinha nada a ver. Ninguém falou de Gomes. Ninguém falou de ninguém. Eu tava batalhando com Alves. Tinha feito outros tipos de ataque. E ele respondeu uma rima que eu mandei pra Gomes. Se ele tivesse falado isso no ataque. Firmeza, mano. Tu tá me atacando. Mas por que tu tá respondendo uma rima que eu não mandei pra tu? Então pra mim essa rima já não contou. Mas teve a do Jericó. Teve a do... Mandou eu tomar lá. Siga atento. Então vai tomar conhecimento. Legal, mano. Eu acho que qualquer outro MC que mandasse essa rima no nacional não ia ter o mesmo peso. Teve aquele peso porque foi Alves. Porque foi Alves. Eu também acho. Mas tranquilo. Porque é... Todo mundo... Um cara de Jesus. Não fala palavrão. Tranquilo. Deus é bom. Tranquilo. Terceiro round. Aí depois ele falou... Respondeu a mesma rima de novo. Você mandou eu tomar lá na situação. Você fala palavrão e eu te venço com expressão. Respondeu duas vezes a mesma rima. Em momento nenhum ele respondeu a rima de Jael. Nem a de Palestina. Nem a da faixa. Ele respondeu a rima que eu mandei pra Gomes. Respondeu a minha resposta. E respondeu a do tomar no cu. Beleza. Terceiro round. Vamos. Firmeza. No terceiro round, mano. Eu trouxe muitas propostas. Tá ligado? Eu falei sobre... Teve o primeiro ataque que eu falei das sete voltas. Que ele falou das sete voltas e eu fiz. São sete voltas. Prossegui o sagaz. Só veio três vezes pro nacional. Então ainda tava faltando mais. Porque pra sete faltava quatro. Então ia ter que ir mais quatro vezes pro nacional pra ganhar. Aí ele foi e falou... Não, não, não. Não preciso votar porque eu já sou campeão. Bem clichêzão. Mas massa. Aí eu fui e falei... Você é Judas, o traíra. Muita gente diz que essa rima é clichê. Eu também acho. Mas eu tava iniciando o meu projeto. Entendi. Então aquilo ali não era uma rima ainda de efeito. Era o meu momento de construção pra chegar onde eu queria. Aí eu fui e falei... Não, não, não. Se compromete na ira. Você não é... Que ele falou que era Jesus e pá. Aí eu falei... Você não é Jesus. Você é Judas, o traíra. Aí ele falou... Não, não, não. Tu é ridículo. Como eu... Você é Judas e diz Jesus. Eu sou um discípulo. Aí tem uma galera que diz que é realmente... De Jesus, discípulos só eram quatro. Ou eram dois. O resto já eram apóstolos. Tá ligado, não? Tranquilo. Realmente, essa rima valeu. Pedro era um apóstolo de Cristo. E um discípulo. Você falou que ele negou. Aí eu falei... Eu mandei a primeira rima... Que ele tinha negado, né? Antes dessa de negar, eu mandei uma rima. Não me lembro o que foi. Você falou que é discípulo no caminho. Mas se Jesus morrer, você deixava ele sozinho. Até porque na disciplina, você não é Jesus. Você é Pedro. Tá negando as suas rimas. Porque Jesus negou Pedro três vezes antes do Galo cantar. Pedro não negou Jesus. Foi Pedro, não foi? Pedro. Jesus negou Pedro. Desculpa. Desculpa, Jesus. Você, né? Você... Não é Jesus. Você é Pedro. Tá negando as suas rimas. Essa rima, mano. Essa rima foi sensacional. Foi brava. Pelo amor de Deus, mano. Essa rima foi... Foi brava mesmo. Essa rima foi zica, mano. Essa rima foi zica. Aí ele foi e falou... Conduz. Não sei o que. Se Jesus morresse, eu carregava a cruz. Nenhum dos discípulos carregou a cruz de Jesus. Quem carregou a cruz de Jesus foi um homem que estava na multidão. Que eu não me lembro o nome dele agora. Mas quem carregou a cruz de Jesus foi um homem que estava na multidão. Que ajudou ele por um tempo. E ele estava dizendo que era um dos discípulos. Então eu estava na minha linha. Porque eu apoio a coerência na batalha. Eu não acho que você deve estar puxando vários assuntos aleatórios. Se você está num assunto... Tem que continuar nele ali. A batalha é isso, mano. A batalha é isso. Você não vai estar correndo. Feito mandar caro no terceiro round. Eu estava dentro de um processo criativo. E mandar caro botava uma rima aqui. Depois botava uma rima aqui. Aí depois mandava uma rima lá. Não tinha uma linha tênue de raciocínio. A mesma coisa aconteceu com o Alves. Ele estava tentando escapar do assunto. Não sei porquê. Porque eu pensei que ele tinha 100% de prioridade. E que ia ser uma trocação devastadora. Aí eu senti ele acuado. Tá ligado? Nesse terceiro. Depois que ele mandou essa rima da cruz. Aí eu falei... Tu falou da cruz é o que conjuga. Todo mundo fala. Só que na hora ninguém ajuda. Os 12 discípulos de Jesus andaram com Jesus para onde Jesus foi. Mas na hora da cruz não tinha ninguém com Jesus. Aí eu fui e falei... Não, 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 não. No caminho. Tu não ajudasse os outros. Por isso morri sozinho. Voltando para Judas. Judas quando ele traiu Jesus ele se sentiu tão mal. Que ele fugiu e tentou se matar. Ele estava sozinho. Ele não conseguiu se matar. Ele tentou se enforcar. Caiu da árvore. E caiu nas pedras lá e se fudeu. Ele morreu sozinho. Aí ele foi e falou. Não sei do que. Eu ponho. Em cima de você. Eu concretizei meu sonho. Entendi. Para mim, tipo... Não te respondeu. Para mim, tipo... Ele respondeu um agir. Mas não tão bem. Entendi. E por conta de eu sempre estar fazendo duas punches. Eu fiquei na vantagem no terceiro round. Então, para mim, mano... Foi nítido o que eu ganhei. Tanto que Clara Lima votou em mim, mano. No vídeo não dá para se ligar tanto. Porque rola. Mas já foca a câmera nele. Mas o público vota nele. Porque ele não perdeu um voto do público. Tiago votou nele. E Clara Lima votou em mim. Não foi 3x0. Quem pensa que foi 3x0 ficou fodido agora. Clara Lima votou em mim, pá. Depois que Clara Lima conversou comigo. Disse que achou que deu. Que era para continuar. Porque... Também. Você falou que ele falou mal para você. Quando a gente estava no hotel. Ele disse que... Achou que os jurados iam pesar. Por eu ter mandado ele tomar no cu. E por eu ter travado a primeira rima. Só que como eu lhe expliquei. Eu acho que no meu critério. O terceiro foi justo. Talvez nem tivesse o terceiro. Talvez eu tivesse ganhado os dois. Mas por conta da travada. E de eu ter mandado ele tomar no cu. E a galera achar ruim. O terceiro para mim foi tranquilo. Posso fazer uma analogia? Por exemplo. Quando você dirige um carro. Se você dirige perfeito. Não te tira erros. Porque você não dirige só por você. Você dirige pelo outro. Você tem que pensar se ele vai errar. Se ele vai errar também. Então quando você rima. Você tem que também pensar no que o jurado vai entender. Então eu acho que. Se você destranchar suas rimas hoje. Estudar elas. Você pode ter achado sim que você ganhou. Tá ligado? Mas. Lá no momento. É. Eu acho que tipo. O impacto de rima. Conta muito. Você tem que pensar no como. Como que. As pessoas vão receber a rima. É a mesma coisa quando você está dirigindo. Será que se. Eu dobro para a direita. Aquele carro que está vindo ali atrás. Não vai bater. Isso. Ou tipo assim. O cara não deu certo. Mas talvez ele entre. Tá ligado? Talvez ele vai entrar. Então essa percepção. De sempre estar atento a todos os movimentos. Não só no seu. Acho que também acontece na rima. É. Acontece. Com certeza. Só que tipo. Como eu disse. Eu achei que ficou nítido. Eu acho que foi mais um erro do jurado. Do que. Do que uma falta de percepção. Entendi. Acho que foi tipo. Não sei o que foi que ele. Porque como eu digo. Tipo. Tomar no cu. A galera diz que eu não ganhei por causa disso. Só que eu mandei ele tomar no cu no segundo round. A gente não vive a segunda na terça-feira. A gente vive a segunda na segunda. O terceiro round acabou o segundo. Mesmo que o nacional tenha uma parada de tipo. Não tem primeiro e segundo round. É primeiro e segundo round só o nome. É tudo uma coisa só. É ataque e resposta. Ataque e resposta. Passou para o terceiro round mano. O Tomar no cu ficou no segundo. Acabou ali. Não tem mais. A gente está vivendo o terceiro round. Mesmo que. E mesmo que seja um critério completo. Eu acho que no critério completo mano. Eu fui mais coerente. Entendi. Alves rimou bem. Eu amo o Alves mano. Fiquei muito feliz por ele ter ganhado o nacional. Se fosse qualquer outra pessoa eu ficava puto. Mas Alves merece mano. Ele merece muito mano. Por isso que talvez também eu não tenha ficado tão mal. Sim. Porque eu perdi para Alves mano. Que é o cara que. Foi um Alves que. É um Alves mano. Aham. É um Alves. É o cara. Pra Krauk mano. Eu ficava puto. Mas foi para Alves mano. Foi para Alves. Tá ligado não? Aham. Então tipo. É. Foi. Foi neurose mano. Na hora eu fiquei tipo. Pô. O que foi que eu fiz de errado? E. Eu acho que a galera está querendo. É. Usar essa parada do tomar no cu. Para encobertar a parada que aconteceu. Entendi. Aham. Mas eu não vejo assim. Tá ligado? Por que você falou tipo assim. Eu não fico rendendo. Eu estou contando isso aqui. Porque a gente está aqui. Mas eu não rendo essa conversa. Para mim o nacional já passou. Tipo. Eu fui vice. Suave. A batalha acabou. O próximo nacional está vindo aí. E foi o que você falou. Tipo. Não tem por que usar essa rima. Como o pretexto para te julgar. Que você perdeu por causa dela. Que foi o segundo round. Acabou. Tá ligado? Acabou mano. Terceiro round. Zera. É. Terceiro round é outra parada mano. É a decisão. Você não joga a prorrogação. É. Contando o gol que rolou no jogo. Foi para a prorrogação. Porque o jogo ficou empate. Sim. Aham. Tá ligado? Na prorrogação decide. E para mim eu decidi na prorrogação. Entendi. Não teve pênalti. Aham. Eu não fiz falta dentro da área. Eu marquei gol. Aham. Só que o jurado olhou assim e não vai e disse que eu estava impedido. Não valeu. É.